Boa tarde, galerinha. Estou aqui com esse cantor, Maurício Paixão. Nós! A gente vai fazer um modão aqui, na querença de Marialva, né? Aqui no famoso cabuí. E eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Beleza? Vamos de modão? Vai lá, vai lá. Meu Deus, onde estava a mulher que eu amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Eu sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela, num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que eu venha, encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoitinho Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite E meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu cheiro Ela é a luz que me ilumina Deus, ela me ensina Minha estrela de amor E aí E aí E aí